Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente tá aqui no Leme. A gente tá aqui na frente do Windsor Leme, que é esse hotel aqui. E hoje a gente vai fazer uma trilha pelo Morro da Babilônia com o pessoal da Sou Mais Carioca. Tô muito animada. Parece ser uma trilha bem tranquila, mas eu vou mostrar aí pra vocês o caminho que a gente ia fazer e tudo mais. Agora são 8h10, então eles esperam até as 8h15 pra começar a trilha pros atrasadinhos de plantão, que temos bastante atrasadinhos hoje. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar um pouquinho aqui da vista. E aí, é isso. Mais gente chegou agora, então não sei se já chegou todo mundo. Mas é isso, vou mostrar tudo pra vocês, o caminho que a gente ia fazer, se é cansativo, se não é. E é isso. Vem comigo aqui, vamos trilhar hoje. Tchau. 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 mais uma subidinha. E aí, essa primeira subida que a gente já fez é um pouco cansativa, mas parece que essa é a única parte mais cansativa assim da trilha, que é onde tem uma subida mais sinistrinha. E aí, depois, parece que tranquiliza, então vamos acompanhar. Tem esse hostel aqui, ó, hostel e pousada a Parala do Leme, e nossa, o dia falou que tem uma vista linda. O tiro que o Matias deu, na hora que o policial estava entregando o capitão Fábio para o tráfico, para ele ser morto, o Matias e o Neto deram o tiro dali da curva, acertando aqui, e é onde teve todo o concorso. Vai ser Japão, se tornando com o filme, Tropa Angelite. 1. O Tropa Angelite 2 foi feito no Santa Marta e Tavares Bastos. Aí, aqui nesse lugar que a gente estava, funciona o Amastu, que é o que eu ia falar para vocês. Ele é um projeto de turismo aqui da Babilônia, e ele leva turistas, não sei se está dando para vocês ouvirem. Ele leva os turistas por um valor simbólico, né, a partir de R$ 5,00. Então, tem essa opção aí para quem é turista e chega aqui. E aí, o Ed é o quê, gente? Boa Pampa. Falou o quê? Que a gente poderia fazer um percurso de 400 degraus, mas não faríamos. Fazer outra coisa. Aqui, mal a gente começa a caminhar, já tem essa vista muito linda e começa a trilha da mata. Então, vamos lá, vamos lá. Não é o parque. Olha, essa é a vista. O que é isso? Aqui é o Cristo A música é de malandro e todo mundo Vamos seguir Desculpa, desculpa, foi mal Foi mal Volta Todo mundo já tirou suas fotos? Já Aqui ó Virante de Copacabana Hoje até parei, tava com 52 Parece que fosse levar castigo E aí a gente já chegou Na parte mais tranquila Da trilha, né? Que é aqui na mata Tem bastante mosquito, então Passa em bastante repelente E o bom de você vir Com a Somaz Carioca é que É com o Guia Ed E esse guia, ele mora aqui No Morro da Babilônia, então conhece Tudo, né? Sabe tudo aqui do Morro, da história Então é muito interessante Faz bastante associação, né? Com as histórias Conta várias curiosidades Também conta como que os pontos, né? São conhecidos pelo pessoal daqui do morro E muitas vezes até para, né? A explicação pra falar com os moradores Pra falar com as pessoas que ele conhece Então é muito importante Que você venha Com um guia, sim Que conhece, né? A favela Porque é uma favela, né? É pacificada Mas sempre pode ter algum conflito Alguma coisa Então por isso que é importante Você vir Com um guia Que conhece Aqui dentro Então É isso Agora Vou mandar aqui mais um pouquinho E vou mexendo pra vocês A gente só passou pelo Mirante de Copacabana Agora a gente tá indo Pra o próximo mirante Aqui era uma prisão Ficava de boa, gente Até 1,80m Mais do que isso A pessoa tinha que andar curvada ali embaixo Esse aqui É o primeiro mirante Que a gente para Que é o mirante Rio Sul E aí chegamos aqui Nessa vista Feia Enseada de Botafogo É Nossa, o segundo E lindo mirante Olha isso Cristo Olha que coisa mais linda Quando você quiser que eu fale Pode falar Pode comentar Já comentei Sério? Ai meu Deus Oi Aqui já estamos no pico da trilha Que é o espaço onde nós chamamos de telégrafos Porque aqui tinha a casa de telégrafos usada pelo Exército Brasileiro Aqui era uma área militar E ela tá ali Ali era a casa Eles usavam as ruínas Hoje só tem ruínas, tá? Mas ali naquele espaço Mas ali naquele espaço era a casa de telégrafos Também foi a casa usada Durante a gravação do filme Orfeu Negro E também Aquelas ruínas Elas datam do século XVI Século XVII Durante a ocupação francesa No Rio de Janeiro A ocupação da ilha de Villegayon Onde nós temos o Aeroporto Santos do Monte Hoje Aqui era meio que uma casa de guarda Casa de vigia Pra poder avisar Alertar qualquer invasão Porque logo aqui ao lado Temos o Pão de Açúcar Que é a entrada da Baía de Guanabara Então era um ponto de observação Né? Hoje É nada mais não menos Que um dos novos atrativos do Rio de Janeiro Um dos novos não, né? Aí Aqui Escondidinho nessa árvore Tá o Cristo Essa vista Que linda Esse aqui É o mirante do telégrafo Como vocês viram aí E aqui Pão de Açúcar Aqui são as ruínas Que o Ed Tava falando Era aqui Nesse espaço aqui Chegamos No mirante da Pedra Vermelha Olha que vista Bom dia Pão de Açúcar Tchau. E aí, estava quase esquecendo de encerrar esse vlog. A gente foi lá comer no Bar do Davi, que foi comida de boteco, né? Parece que eles já fizeram parte por três anos e aí ficou em segundo lugar, depois ficou em terceiro e depois ficou entre os cinco melhores. Não sei se é isso, mas deve ser isso aí. E agora, três horas da tarde, a gente parou lá, comeu, bebeu algumas coisas, todo mundo bebeu também. E agora já estamos aqui esperando o nosso Uber de volta aqui no Insta. Então, esse foi o vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar o like e se inscrever aqui no canal. E até a próxima aventura. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho